Aulas gratuitas de modalidades olímpicas e paralímpicas nas unidades do Sesc atraem interessados em aprender um pouco mais sobre as atividades esportivas. As ações fazem parte do projeto Sesc Verão, realizado durante os meses de janeiro e fevereiro, em 40 unidades em todo o estado. Depois de um pouco de impulso, eles vão às alturas. Só de olhar a brincadeira, cansa. Mas, eles têm energia de sobra. Até o Matheus, de apenas três aninhos, se divertiu. Para ele mesmo, uma atividade boa. E eu gosto, pelo menos ele não fica lá com a gente, no trabalho. E, pelo menos, a atividade, ele se ocupa mais. E é bom para todas as crianças que vierem aqui, que vão adorar. Todo dia tem atividade. Durante os meses de janeiro e fevereiro, as 40 unidades do Sesc do estado de São Paulo se transformam em polos de modalidades esportivas que integram os programas olímpicos e paralímpicos dos Jogos de Verão, que serão realizados este ano em Tóquio, no Japão. E esse ano, inspirados pelos Jogos Olímpicos, pelas Olimpíadas que acontecem no meio do ano em Tóquio, a gente trouxe uma proposta para que toda a rede das unidades, as 40 unidades, se dividissem explorando modalidades que acontecem nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. Então, são 50 modalidades que o público vai ter oportunidade de conhecer, entre Olímpicas e Paralímpicas, com muita prática, com muito conhecimento, tem exposições, tem exibição de filmes, enfim. E são mais de 1.500 atividades que acontecem durante todo esse período. A escalada esportiva é também uma das cinco modalidades estreantes nos Jogos de Tóquio. Apesar de novidade para alguns, a prática é antiga. E depois de um pouquinho de força e concentração, a vitória é garantida. Essa é um pouquinho diferente da que vai estar presente lá, né? Que essa acontece mais na horizontal do que na vertical. Mas esse tipo de escalada também, você consegue desenvolver todos os princípios da escalada vertical. Então, que você tem os caminhos, você tem as agarras, você desenvolve força, equilíbrio, agilidade, as estratégias para você conseguir subir. Então, também é um esporte aí que acaba desenvolvendo bastante e exigindo bastante das capacidades físicas e motoras das crianças. Uma das novidades na programação das Olimpíadas 2020 é o basquete 3x3. A partida é disputada em meia quadra, com três jogadores de cada lado. A modalidade propõe uma disputa acirrada no placar e a participação dos jovens com jogadas de efeito. O basquete 3x3, ele veio dos Estados Unidos, é voltado para o basquete de rua. Então, essa modalidade, ela tenta deixar o jogo de forma mais dinâmica. Não precisa de uma quadra inteira, como você joga meia quadra. Então, dá para participar, tem vários próximos. E a pontuação do 3x3, ela é diferenciada. Ponto de 3 vale 2, ponto de 2 vale 1, lance livre também tem direito a 1. O jogo dura em média 10 minutos, onde é corrido. Para que o jogo reinicie, vamos supor, você faz uma cesta, o oponente vai e tem que sair da linha de três pontos para poder reiniciar a partida. Outra atividade simula o basquete em cadeira de rodas. Até eu me arrisquei. E quem vem ao Sesc Parque Dom Pedro II, além de aproveitar todas as atividades, também pode conferir a exposição fotográfica Arremessos Urbanos. A mostra retrata as modalidades esportivas basquete 3x3 e basquete em cadeira de rodas. E dá um espaço privilegiado aos esportes, muitas vezes praticados, em quadras improvisadas. Com a curadoria da jornalista paulistana Érica Salum, a exibição reúne imagens do Comitê Paralímpico Brasileiro e de seis fotógrafos diferentes. Minha ideia com esse trabalho é justamente mostrar essa parte de um esporte que não é tão visualizado pela mídia, até para pessoas da rua. Por isso que esse basquete, nesse trabalho que eu fiz, que chama a quadra, é um céu, porque mostra justamente essa liberdade de você jogar um basquete 3x3 na rua ou até na cadeira de rodas, a liberdade do movimento que eles têm jogando. E é isso que eu procuro mostrar sempre no meu trabalho. É um lado B de tudo que tem em São Paulo ou nos esportes. A 25ª edição do Sesc Verão acontece nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. E a população da capital, Grande São Paulo, interior e litoral, vai ter à disposição uma programação diversificada e inteiramente gratuita. Vale a pena conferir.